A mulher que me salvou no deserto, eu acho, eu acho que era a mãe de Aruna. Diana não pode estar viva, ela está morta. Ela quem? Quem está morta? Leia diz para Samara jamais confiar em Aruna. Elas decidem procurar pela moça. Leia se emociona ao se deparar com Kimuel deitado sobre uma maca em frente à sua tenda. Na masmorra de Jericózuma tenta confortar Tobias. O rei ordena que Sandor traga Tobias para uma luta comemorativa. Kimuel conta sobre o corrido no deserto, Samara estranha a aproximação entre Josué e Aruna. Rúlia ameaça Makiri e manda ele deixar Livana em paz. Marek diz para Tobias lutar em troca da própria vida. Kimuel sonha com a mulher misteriosa e acorda assustado. Ele conta para Leia que foi salvo por Yana, a verdadeira mãe de Aruna. Leia explode de raiva e diz que Yana está morta. Aruna chega e pergunta quem está morta, Leia se recusa a contar. Kimuel pergunta se Leia fez algo contra Yana no passado, ela nega. Eloia é maltratado por Mara, Yana desconfia da felicidade do marido. Makiri encontra Livana e diz que precisa se livrar de Rune. No palácio, todos se assustam com a agressividade de Tobias. Sandor tenta proteger o rei Marek. Ao tentar se salvar, Kalesi é impedida pelo hebreu transtornado. Tchau, qué sucesso. Tchau, tchau.